Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma notícia urgente. A atriz Stephanie Brito levou um susto durante um voo na Alemanha que precisou fazer um pouso de emergência, pois uma passageira passou mal e precisou de atendimento médico. De acordo com a atriz, ela está bem, mas não se sabe informações do estado de saúde da passageira que passou mal. Acaba de chegar um comunicado do jornalista e apresentador Marcelo Pereira, que teve um mau súbito semana passada, enquanto se preparava para entrar no ar nos estúdios da emissora em São Paulo. No momento, o moço do tempo foi encaminhado ao hospital em maternidade Ribeirão Pires, onde ficou internado e continua desde então. O estado de saúde dele ainda não foi revelado à imprensa e nem previsão de alta médica. Nós desejamos melhoras para o jornalista e apresentador Marcelo Pereira. Uma triste notícia acaba de chegar. O humorista Beto Gabriel morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O artista de Joinville ficou conhecido principalmente com o personagem Tibúrcio, o gaúcho da praça que interpretou no programa Praça é Nossa. Nós lamentamos o falecimento do humorista Beto Gabriel. O apresentador César Filho voltou ao SBT após nove anos. O jornalista deixou a Record TV no fim do ano passado para apresentar o principal jornalístico do SBT. Conforme o canal, o jornalista irá comandar o principal telejornal da emissora, o SBT Brasil. Ouça o que César Filho falou. Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta, disse o jornalista. E você, o que achou da volta do apresentador César Filho para o SBT? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.